Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida na Igreja, na Amazônia, no Brasil e no mundo. Você conhece a Pastoral do Turismo? O José Ferson Chaves, aqui da Pastoral do Turismo da Basílica Santuário de Nazaré, está aqui para falar um pouquinho e até porque vocês estão preparando pessoas para trabalhar na Pastoral dentro da Basílica, não é isso, José? Isso. Nós temos um curso preparatório para os novos monitores que quiserem ingressar no nosso conjunto de monitores, que o período de inscrição vai até o final do mês de março, sendo que depois desse período, o candidato que queira participar da Pastoral, tem um período de treinamento que vai do 1º de abril ao 20 de abril e depois ele está apto a participar da nossa Pastoral do Turismo. Quem quiser participar, fazer a inscrição até o dia 31 de março, precisa de que documentos, que documentação para ele fazer essa inscrição e poder participar dentro da Pastoral? Ele faz a inscrição pelo site, que é pastorbasílicadenazaré.com e lá dentro é solicitada uma ficha de inscrição, onde os candidatos preenchem os dados e terão que devolver a ficha no mesmo site que eu acabei de citar ainda agora. Então, de repente, não precisa nem ir até a Basílica pela internet mesmo, pelo site. Você acaba fazendo toda a inscrição e entrega da documentação também. Para quem não conhece, de repente, lá, o que a Pastoral do Turismo faz dentro da Basílica Santuária? Nós nos dedicamos a mostrar para o turista, que aqui chega em Belém, na época do Sírio, um pouquinho da história da construção da Basílica de Nazaré, um pouquinho da história do Largo de Nazaré. Lá tem um espaço chamado Memória de Nazaré, que conta um pouquinho de cada história do Sírio, nesse decorrer do tempo que foi passado. Lá, nesse espaço Memória de Nazaré, está um pouquinho da emoção, da fé que o povo paraense tem com a Nossa Senhora de Nazaré. Não só os povos paraenses, mas de outros estados, até de outro país, que nós atendemos lá também. Você comentou, no Sírio, a Pastoral do Turismo só funciona no período do Sírio ou durante o ano todo? Ela funciona durante o ano todo. O maior fluxo de gente, de visitas, vamos dizer assim, é no período do Sírio. Mas, no ano todo, são agendadas visitas, para quem não conhece ainda o espaço do Largo de Nazaré, são agendadas essas visitas para que nós possamos fazê-las. E você comentou que faz a descrição do G31 e vai começar um período de curso, que começa em 1º de abril. Esse curso, o que vai ser mostrado nesse curso a essas pessoas que ingressaram, e que queiram ingressar na Pastoral do Turismo da Bacique do Santuário em Nazaré. Esse curso, o candidato vai participar de uma série de palestras com os membros da Pastoral do Turismo, além dos padres, dos reitores de lá de Nossa Senhora de Nazaré, e também da diretoria da festa. Está aí, uma boa pedida para você que gosta dessa área do turismo. Também é uma forma de evangelizar, mostrando tudo o que acontece ali, e conhecer um pouco mais sobre a Basílica Santuário de Nazaré. Automaticamente eu me inscrevi, eu já faço parte da Pastoral ou não? Ao você se inscrever, vai haver uma reunião geral, antes do período de treinamento, que é para eles conhecerem como é o procedimento da Pastoral do Turismo. A partir desse procedimento, eles vão começar o treinamento, que é do período que eu disse, de 1º de abril a 20 de abril, e aí eles estarão aptos a lidar com os turistas que aqui chegam. E tem um perfil para essa pessoa, esse candidato que queira participar dessa Pastoral? Essa pessoa tem que falar uma outra língua ou não? Tem um perfil que vocês estão pedindo às pessoas que forem se inscrever, terem? Não necessariamente precisa falar outra língua, porque o turismo é mais visitado a partir de história. Mas, se tiver uma pessoa que fale outra língua, é essencialmente bom. Então, na verdade, é só a boa vontade de querer participar, basta para poder participar da Pastoral. Participar da Pastoral. Lembrando que é um trabalho voluntário, mas é muito gratificante. Você vê a emoção no rosto das pessoas, quando entra lá no Memória de Nazaré. Eu, particularmente, vivenciei isso. E, para mim, é uma honra muito grande estar trabalhando lá. Aí fica o convite para você que queira e tem interesse participar com turismo dentro da Basílica Santuária de Nazaré, e levar o conhecimento a todas aquelas pessoas que visitam durante o ano todo, em especial durante a grande festa do Ciro de Nazaré. Ali você vai ser um instrumento de Deus para aquelas pessoas, mostrando a todos que visitam a Basílica Santuária. Podem entrar em contato através do site, que a gente vai reforçar o site agora. É pasturbasilicadenazaré.com Entra no site, lá tem a inscrição, se inscreve, você vai fazer um curso, e daí está apto a trabalhar na Pastoral do Turismo da Basílica Santuária de Nazaré. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Não sai daí! Na tarde do último sábado, Dom Cláudio Hummes concedeu entrevista à imprensa no aeroporto Brigadeiro Protássio, aqui em Belém, e falou sobre a realidade do Marajó. O presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia chegou no Marajó no dia 23 de fevereiro e durante quatro dias vivenciou uma grande experiência. O cardeal Dom Cláudio Hummes veio para visitar a igreja e conhecer a realidade do arquipélago do Marajó. Nós somos um Marajó ainda não identificado pelas nossas autoridades, nem do governo do Estado, nem tampouco da NASA. Queremos território federal. Ao desembarcar no aeroporto de Belém, Dom Cláudio Hummes relatou a forte impressão que teve sobre a miséria e a impunidade presentes na região. Está muito abandonado esse aspecto da segurança. Então há muito problema de violência. E ali, como vocês já sabem, nesses rios há muito também o problema do abuso infantil de crianças, abuso sexual de crianças, prostituição, aliciamento, tráfico humano de gente que é aliciada e depois é traficada, gente adulta já, etc. Enfim, são grandes problemas, mas também roubos e tudo mais. São muitas as formas de violência que permeiam a realidade do Marajó, o que o torna uma região de constante preocupação. A pobreza é um braço da raiz. Ela é uma das grandes causadoras dessa situação, sim, porque se criança tem o que comer, tem o que vestir, se ela é protegida, se ela é bem cuidada, ela jamais vai se expor, por exemplo, na situação das balsas, como nós vimos agora no Rio Tajapuru. Eu e um investigador estava na beira do Rio, enquanto o cardeal estava reunido com as famílias e tinha canoas atracadas na balsa e, com certeza, quando viram a lancha da polícia, foram desatracando e voltando. Com certeza eram menores, crianças, porque se fossem adultos em situação de prostituição, isso jamais eles iriam fazer com que descessem. No desembarque, Dom Luís Ascona entregou ao cardeal uma carta para que ele tornasse pública a realidade do Marajó para as autoridades internacionais. Vamos fazer um trabalho mundial para que esta praga desapareça. Aqui está, com todos os meus respeitos e minha gratidão. Quero agradecer diante de toda a mídia a presença providencial dele nestes momentos no Marajó, que luta por manter essa esperança que nunca perdeu. A visibilidade é o que tem modificado a realidade do arquipélago do Marajó, mas quem trabalha nesta região sabe que ainda há muito o que se fazer. Algo mudou, por exemplo, é como um cadáver que estava dentro do armário, porque a problemática do abuso sexual e exploração sexual de menores não é que estão somente no Marajó, é de todo o Pará. Aquela CPI deu 25 mil casos em uma investigação de um ano. O que quer dizer é que são 100 mil casos em todo o estado do Pará. Não é um fenómeno exclusivo do Marajó, sino que é de Marajó, de todo o Pará e de todo o mundo. Posivelmente porque gritamos no Marajó, apareceu. O cadáver que estava escondido dentro do armário se abriron as portas e caiu no chão. Todo o Pará percebeu. Temos este morto aos nossos pés. Que fazemos com ele? Ainda não cederam as saídas efetivas e necessárias. Existe muito descaso por parte de todas as autoridades. Diante disso, há uma mobilização forte para tornar o Marajó um território federal. O Brasil não compreende a identidade do Marajó. Marajó e Brasil, alguns no Marajó dizem que não é o Pará, que é arquipélago do Marajó, não é o Pará. Eu digo que é o Pará, mas é um Pará amputado. Como um braço do Pará que amputaron e ficou por aí morto. Isso que está acontecendo. Portanto, a identidade do Marajó tem que ser reconhecida para propiciar políticas públicas apropriadas à situação. Portanto, somos um nada. Não existimos para a nação. Nós queremos existir e o povo se resiste a morrer. Por isso, levanta a bandeira Marajó, território federal. A Paróquia Jesus Ressuscitado, aqui em Belém, está realizando uma Vigília da Juventude. Quem está aqui conosco para falar um pouquinho mais sobre essa Vigília é o Alexandre Maia, ele que faz parte da coordenação desse evento. O que vai acontecer? Quando? Que horas? Quem pode participar? Como é, Alexandre? Pois é, a Vigília acontecerá no dia 12, dia 12 de março. Começará às 22 horas com a Santa Missa e irá até às 6 horas da manhã. Na Vigília nós teremos pregações, testemunhos, orações, louvores e muita animação jovem. Você fala Vigília Jovem, só quem pode participar é jovens até 20, 21 anos. Ou como é isso? Não tem idade, só o nome, a menina da juventude, mas temos jovens de 90, 110 anos aí. Pois é, a Vigília Jovem é justamente isso. Ano passado eu participei de uma em Quaraci e me emocionei bastante. Então isso me envolveu muito, na verdade, não sou tão jovem, mas gostei. Então é aberta, até mesmo os pais dos jovens vão também participar. A participar também ali, então agrega até a família toda. Toda a família. Momento também de reunir a todos. Isso, a intenção é sempre estar unindo, fazendo a união com todos os jovens, com a família, trazendo cada vez mais a comunhão. Você falou que vai ter palestras, tem grupos convidados que vão estar ali ou vão ser da paróquia e vão ministrar todas as palestras e essa animação? Isso, as palestras vão ser dadas pelos próprios jovens. O próprio jovem mesmo da coordenação irá dar essas palestras e testemunhas. O padre também estará ali presente durante a Vigília? Sim, sim, muito importante. O padre Maurício. O padre Maurício presidirá a celebração às 22 horas e estará durante toda a Vigília conosco e também atendendo as confissões dos jovens que precisarem. Como foi que surgiu essa ideia de fazer uma Vigília para a juventude? Na verdade, isso é uma ideia do padre Maurício, que já vem trabalhando essa juventude, junto com o padre Évson, que faz parte da Pastoral da Juventude, da Arquidiocese. Então, eles estão unindo força cada vez mais para dar força aos jovens, para os jovens não se perderem, mas sim ficarem cada vez mais configurados em Cristo. E os frutos que vocês esperam dessa Vigília? A pós até a Vigília acabou no outro dia, às seis da manhã, com a missa, com esse corte, com a missa. E o pós tem um planejamento para essa juventude participar ali ou já estão todos engajados também nas pastorais e serviços da paróquia? Pois é, o nosso pós. Nós vamos trabalhar com esses jovens a cada vez mais. A princípio, nós estamos trabalhando com jovens que já estão em força-vivas, mas também estamos abrindo para jovens que não estão em força-vivas. Nós teremos futuramente já um retiro para os jovens, já para trabalhar com esses jovens que irão participar das Vigílias. Ah, que bom aí. Aí fica o convite não só da paróquia, mas também de todas as paróquias, toda a filiocésia de Belém que queiram participar nesse momento. A paróquia fica onde o endereço para as pessoas conhecerem um pouquinho mais? A paróquia fica no Conjunto Médici 1, na Travessa Orem, número 53. Fica próximo ali ao Supermercado Pereira, na Rodolfo Sherman. E quem quiser mais informações, tem um telefone para que possam estar em contato com vocês? Sim, você pode entrar com o meu telefone, 981-045734. 981-045734. Lembrando que o DDD 91, aqui de Belém. Aí fica o convite a toda a juventude e a família também da juventude a participar dessa Vigília Jovem na paróquia Jesus Bom Samaritano. Jesus Ressuscitado. Jesus Ressuscitado, perdão. Desculpa. Ali, com toda essa juventude, no dia 12, a partir das 22 horas. 22 horas. 22 horas e viver uma madrugada de muito louvor e animação e evangelização a toda a juventude. Fica o convite, você pode participar. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltamos já. Acompanhe agora a agenda dos bispos da Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste domingo, dia 6 de março, Dom Alberto Taveira preside missa na Fazenda Esperança e Mosqueiro, às 11 da manhã. Às 16 horas, realiza a pregação no encontro de pastoreio da RCC. O evento acontece no Cefat, pertencente à paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Belém. Na terça-feira, dia 8 de março, às 8 horas da manhã, o arcebispo metropolitano participa de uma reunião do Conselho Episcopal. Às 15 horas, participa de um movimento com a comunidade Água Viva. Às 17 horas, participa de uma reunião do 17º Congresso Eucarístico. E às 19h15, celebra a missa na Congregação das Irmãs Paulinas. No dia 9 de março, quarta-feira, Dom Alberto celebra a missa no Carmelo, em Benevides, às 6h30 da manhã. E às 5 horas da tarde, participa de outra reunião do 17º Congresso Eucarístico Nacional. No dia 10 de março, quinta-feira, às 8h30 da manhã, participa de reunião com o Conselho Presbiteral. E às 7 da noite, se reúne com o Conselho Arquidiocesano. No domingo, dia 6 de março, Dom Irineu Romã preside missa às 11h da manhã, na Fazenda Esperança e Mosqueiro. Às 6 da tarde, realiza a missa na comunidade Maradentro. Na terça-feira, dia 8 de março, o Bispo Auxiliar participa do Conselho Presbiteral, às 8h30 da manhã. E às 7h30 da noite, preside uma celebração eucarística no Condomínio Cristalville. Na quarta-feira, dia 9h, às 10h da manhã, realiza atividade na CNBB Regional Norte 2. E às 7h da noite, preside uma missa no Condomínio Água Cristal. Na quinta-feira, dia 10h, Dom Irineu participa da reunião do Conselho Presbiteral, às 8h30 da manhã. E às 3h da tarde, se reúne com o Conselho Curador. O Notícias Pastorais vai ficando por aqui. Eu lembro que você pode ajudar a produzir o Notícias Pastorais enviando sugestões de reportagens, divulgando os eventos de sua comunidade, pastoral ou paróquia, através de nosso WhatsApp. O número é 988023444. A todos, muito obrigado pela companhia e um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Música 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 Música